Você já parou para pensar em quanto tempo permaneceu em casa durante a pandemia? Muitos de nós migramos para o regime de home office, só que começamos a notar que existem diversos problemas em nossas residências que dificultam a nossa concentração em tarefas que exigem foco. Talvez o problema mais crítico em edificações residenciais seja o ruído, porque as construtoras brasileiras ainda não possuem tecnologia ou interesse neste atributo que é invisível aos olhos, mas que é a primeira coisa que notamos ao comprar um imóvel. Então eu gostaria de te convidar para entrar na área de acústica e edificações e juntos construirmos a sua carreira na área de acústica e te dar o know-how necessário para medir e avaliar o desempenho acústico em prédios multifamiliares. Muito prazer, meu nome é Pablo Serrano e eu sou o CEO do Portal Acústica, além de engenheiro mecânico e doutor em Aeroacústica Computacional pela University of Southampton. O EPBA 5.0 é a quinta turma do Experts Program of Building Acoustics, um programa de treinamento online de acústica e edificações voltado para profissionais da área de acústica ou áreas correlatas que desejam ter uma visão e conhecimento a respeito do tema tão necessário nos dias de hoje. Bom, com o EPBA 5.0 você vai desenvolver habilidades de análise, medição e cálculo de parâmetros acústicos. A metodologia de ensino utilizada é híbrida, envolve aulas gravadas e encontros ao vivo, além de conteúdo em texto, como e-books, apostilas e artigos. Eu desenvolvi esse programa de treinamento durante o doutorado que fiz no ASVR, o Institute of Sound and Vibration Research, localizado na Inglaterra, que é um instituto mundialmente conhecido como a principal referência em termos de pesquisa e ensino em acústica, sendo procurado por pessoas do mundo todo. Aprendi muito durante esse período no exterior e compilei um material rico, vasto, e decidi compartilhar com todos vocês que têm essa mesma paixão que eu tenho em relação à acústica. Separei o conteúdo em 12 módulos que podem ser acessados no período de 6 meses. Atualmente, os nossos 79 alunos compartilham de conhecimentos e trocam experiências em sessões de networking que envolvem apresentações de estudos de caso durante os seminários online mediados por mim a cada módulo. Muitas amizades e contatos comerciais surgem destes encontros, que incluem discussões técnicas voltadas ao tema do módulo que eu conduzo como instrutor. O IPBA 5.0 inclui, além das aulas, sessões de mentoria semanais comigo, na qual o aluno pode tirar suas dúvidas sobre como entrar no mercado, como se preparar para adquirir equipamentos e como fazer orçamentos de medição, projetos e consultorias. Veja os relatos de alguns de nossos alunos de diversas formações diferentes e o que eles acharam do nosso curso. Boa noite, galera. Meu nome é Vlander Belém, sou engenheiro de segurança do trabalho com especialização em acústica pela Federal de Santa Catarina. Os cursos do Pablo me ajudaram muito. Eu estava um pouco ausente da área e estava precisando retomar os estudos, então resolvi investir no IAD do Portal Acústica. E gostei muito. As aulas são bem explicadas e o Pablo, né, porque o Pablo tem muito conhecimento no assunto. Então, gente, recomendo a todos fazerem. Tá bom? Um abraço. Oi, meu nome é Vivian, sou especialista em acústica, trabalhei muitos anos nessa área na indústria automotiva e também na indústria aeronáutica. Eu resolvi fazer o curso do Pablo, porque o Pablo mostra um outro enfoque da acústica que eu ainda não conhecia, que é a parte voltada à acústica de salas, acústica de edificações. Hoje em dia, o mercado de acústica nessa área está muito promissor. Tem bastante trabalho aparecendo e eu estava querendo entrar nesse nicho de consultoria. Apesar de eu ser uma profissional da área de acústica, eu não tinha experiência com essa área. A acústica tem vários nichos de trabalho. E eu resolvi fazer o curso do Pablo para ver se eu conseguia aprender um pouco mais sobre o assunto e entrar nesse nicho de trabalho. O curso foi ótimo. O Pablo tem uma boa didática, bastante exercício para a gente treinar os conceitos aprendidos. A plataforma de ensino é muito boa, o Hotmart. Eu aprendi bastante com o Pablo. Além disso, ele tem umas consultorias que ele dá para a gente ao longo do curso, até apoio profissional, se a gente precisa tirar alguma dúvida no trabalho que a gente está começando a desenvolver no mercado. Ele tem sido um bom apoio nesse aspecto também. Boa tarde a todos. Eu me chamo Abílio Reis, sou engenheiro de segurança do trabalho. Atuo como perito da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal e da Justiça Cível, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Também atuo na cidade de Muré e Barbacena. Eu desconhecia totalmente, eu achava, pelo menos, que conhecia a parte de acústica. Tive algumas necessidades durante o meu desenvolvimento profissional e onde que eu sentia a necessidade de fazer um melhor conhecimento a respeito de acústica. Com o curso EPB A4, eu pude adquirir novos conhecimentos, coisas que eu verdadeiramente achava que tinha entendimento sobre acústica, mas, na verdade, o meu conhecimento veio a melhorar, ver evoluir justamente com este curso que nós estamos acabando de realizar. Eu recomendo o curso para todos os profissionais que gostam do assunto, que, pelo menos, são engenheiros de segurança do trabalho, que acham que tem um domínio sobre acústica, mas, na verdade, a evolução vai vir com a realização desse curso. O professor Dr. Pablo Serrano, ele tem um vasto conhecimento sobre acústica, ele transmite o curso com muita facilidade para os alunos. Quem se interessar, vai haver essa progressão profissional. Um grande abraço a todos. Olá, pessoal da acústica. Meu nome é Ildo Efonso, sou de Brasília, mais conhecido como Ildo Chaves. Desde que me conheço, estou envolvido com som. Música está em minha veia, minhas veias, meu DNA. Minha formação é de eletroeletrônica. Sou técnico. Sempre estudei, nunca parei. Sempre estou procurando me atualizar. Trabalho nisso há muito tempo. Tirei meu registro, CREA, Conselho Federal, IBRAM, IBAMA, entre outros órgãos que regulamentam e fiscalizam a profissão e as áreas. Trabalhei no ramo de sonorização, de eventos de um modo geral, shows, entretenimentos, corporativos, sociais. Fui sócio-gerente da empresa Majestic, serviços que prestávamos de técnicas especializadas durante uns 30 anos. Trabalhei no ramo e parei. Parei de fazer barulho. Hoje trabalho na área, porém acústica. Maldo, instalações técnicas, projetos. Sentiam a necessidade da atualização. Essa atualização para a melhoria da minha condução. Melhoria de desempenho profissional. Normas, leis, formas. Isso surge e muda constantemente. Nós, técnicos, temos que acompanhar muitas mudanças. Eu comecei analógico. Hoje eu sou digital. Atualizando-me, encontrei o portal da acústica. A pessoa do Pablo Serrano. Mestre. Esse é um cabeção. E também seus parceiros. Doutores em acústica. Em outras atividades. Em outras especialidades. Muito aprendi. Recomendo a todos. A todos que queiram se atualizar. Que queiram procurar novas técnicas. Faça inscrição no curso. Ligue. Converse. E defina. Precisamos de mais profissionais na área. Às vezes, falta. Eu mesmo me sinto sozinho. Para conversar. Para trocar uma ideia. Nem todos, engenheiros, arquitetos, têm os conhecimentos que a gente precisa para trocar essa ideia. Sou Ildo Chaves. Brasília. Prazer a todos. Agora eu gostaria de te mostrar um pouco do conteúdo programático do curso. E te dizer o que é o curso em termos de seu nível de complexidade que é intermediário. Abordaremos diversos conteúdos em nível de pós-graduação. Ok? Mas começamos com alguns conceitos básicos. E noções de como trabalhar com decibel para balizar a turma e permitir uma evolução em ritmo similar. Sabemos que cada um tem o seu ritmo. E procuramos alunos comprometidos. Com o comprometimento de iniciar e finalizar o curso. No período de seis meses. Cada módulo teremos uma prova para testar os seus conhecimentos. Sendo que você pode realizar essa prova mais de uma vez. Caso não atinja a taxa de acerto necessária. Mas para chegar a resposta você vai ter que estudar e memorizar algumas coisas. Então vamos lá. No módulo um vamos abordar o som. As suas características no tempo. Suas características na frequência. O sistema auditivo humano. Como ele funciona. Mascaramento. Audibilidade. Ponderações acústicas. E como a notação acústica se dá. É um módulo com mais de 66 minutos. De aulas gravadas. Artigos. Slides. Apostilas. Muito conteúdo. No módulo dois. Você vai saber sobre princípios de audulatória. NPS. NWS. Intensidade acústica. Propagação acústica externa. Barreiras acústicas. Modelagem computacional de ruído externo. E esse módulo apresenta 51 minutos de aulas gravadas. Além de diversos materiais complementares. No módulo três. Nós observamos como funcionam as operações com decibel. Exercícios com operações básicas de decibel. níveis em bandas de frequência e valores globais. Quando usar cada cálculo. E tiramos suas dúvidas mais comuns. São 59 minutos de aulas gravadas. Além de artigos, slides, exercícios e a prova do módulo. No módulo quatro. Abordamos aplicações e conceitos de tipos de fontes. Como fontes pontuais. Fontes em linha. Fontes em área. E na prática. E é importante. O nosso tutorial de instalação do Ainoise. Um software gratuito vai ser disponibilizado. Além do desafio deste módulo. Que conta com 71 minutos de aulas gravadas. Além de artigos, slides e exercícios. Bom, no módulo cinco. Nós temos aí o que é o tempo de reverberação. Como trabalhar modos acústicos. Métodos e sistemas de medição. Como avaliar o tempo de reverberação. Como determinar a absorção sonora. Também vai ser abordada em mais de 70 minutos de aulas gravadas. Além de artigos, slides e e-books. E a nossa prova do módulo. No módulo seis abordamos o que é isolamento acústico. A evolução dos sistemas construtivos. A perda de transmissão. Perda de inserção. Lei da massa. Cálculo do R' linha. Performance de vidros. Em mais de 32 minutos de aulas gravadas. discussões, artigos, e-books, exercícios e a prova do módulo. No módulo sete falamos sobre caracterização da paisagem sonora. Equipamentos para medir usando a NBR 1051. Criação de um modelo de propagação sonora. Definição da classe de ruído. Escolha do desempenho acústico de fachada. Sua morfologia. E falamos sobre o processo iterativo de projeto. Também procedimentos práticos de medição do ruído de fachada e do T60. Neste módulo apresentamos 74 minutos de aulas gravadas. Com slides, e-books, artigos e a prova do módulo. Já no módulo oito. Nós falamos sobre a ISO 16283 parte 1. O seu passo a passo. Detalhes do procedimento de medição. Como laudar esses ensaios. E falamos sobre a NBR 1052. Em mais de 65 minutos. Com aulas gravadas. Slides, e-books e muitos outros conteúdos. No módulo nove. Conceitos de ruído de impacto. Pisos, forros, sistemas de amortecimento de equipamentos prediais. A norma ISO 16283. Passo a passo. Um ensaio com bola de borracha. Desempenho e laudos. Em mais de 60 minutos de aulas gravadas. Já no módulo dez. Nós apresentamos as classes de isolamento acústico. Como trabalhar acústica em escritórios ou bem-plan. Ensaios de sistemas acústicos. Práticas e softwares de isolamento acústico. E desempenho acústico. Além de estudos de casos de lajes. A gente fala também sobre materiais como land patch. Esquadrias acústicas em madeira. Em alumínio. Embutidas. E esquadrias especiais. Esse módulo tem mais de 60 minutos de aulas gravadas. Além de slides, e-books, artigos e a prova do módulo. Agora estamos indo para o módulo 11. Com o passo a passo do condicionamento acústico em termos de projeto. Propriedades dos materiais acústicos como coeficiente de absorção. Absorvedores de membrana. Ressonadores de Helmholtz. Difusores. Baffles. Nuvens acústicos. E forros modulares. Além disso, vamos falar sobre painéis absorvedores. Tipos de pisos, poltronas, biombos e divisórias acústicas diferentes. Este módulo conta com 60 minutos de aulas gravadas. Com slides, e-books, artigos e a prova do módulo. E chegamos ao módulo 12. Com o desenvolvimento de uma planilha de cálculo de tempo de reverberação para salas caixa de sapato. É muito conteúdo em mais de 680 minutos de curso completo. Onde você vai aprender a medir, avaliar e especificar materiais acústicos. No IPBA 5.0. Então, faça sua inscrição e garanta sua vaga agora. Para nos vermos lá dentro do ambiente. Da plataforma onde tem todos os conteúdos para vocês. Ok? Então, te espero do outro lado do portal. Até mais!